Olá, sejam bem-vindos ao PodCrescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje diretamente do EmpreendFest, o maior evento de empreendedorismo do nosso estado. Um festival repleto de atividades, celebrando e comemorando também o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, no dia 5 de outubro. Meu nome é Bruno Moza e vou estar aqui conduzindo um bate-papo com os convidados especiais desses dois dias. Então vem com a gente que vocês vão gostar. E olha que maravilha tenho aqui ao meu lado essa dupla sensacional, que vocês vão adorar essa conversa hoje. Ricardo Sena, secretário-executivo da Semadesc. Seja muito bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser legal bater um papo sobre inovação e empreendedorismo aí com você. E também Valdecir Alves, coordenador de popularização da ciência da Semadesc. Que maravilha. Muito prazer, Valdecir. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul. Olha, a gente tem pelo menos uns dois temas para conversar aqui. Eu quero começar com o nosso querido secretário Ricardo Sena. Aqui atrás, no nosso evento, tem várias coisas acontecendo. Então eu queria que você explicasse para a gente uma das coisas que é logo que está atrás de você, que são essas conexões inovadoras. O que é esse espaço aqui dentro do EmpreendFest? Quando a gente fala de inovação, a gente sempre fala da tríplice hélice. Governo, empresas e academia trabalhando de forma conjunta para gerar inovações e acelerar o processo de desenvolvimento. E aí, com base nesse conceito, nós aproveitamos a parceria que nós temos com o SEBRAE. O governo do estado propôs, então, neste evento que é o EmpreendFest, criar esse espaço conexões inovadoras. Porque nós entendemos que as mesmas características do empreendedor também são as mesmas características de quem inova. São muitos semelhantes. Então, o que a gente quis fazer? Trazer, então, a academia para cá. Por quê? Porque boa parte das inovações sempre vem da pesquisa científica. Sem dúvida. E aí nós fizemos o convite às instituições, criamos editais, as universidades, então, participaram e estão expondo aí. E tem muita coisa legal. Tem tecnologia baseada em visão computacional para o agronegócio. E eu tenho falado aqui, por exemplo, que nós temos um laboratório de biotecnologia da UCDB que criou um cosmético que nós tivemos agora no Rock in Rio uma garota propaganda de peso usando esse produto, que foi a Katy Perry. Então, a Katy Perry, você sabia disso? Não. A Katy Perry usando um cosmético desenvolvido na nossa Universidade Católica do Bosco. Ah, você está pegando. Via Mato Grosso do Sul direto para a pele de Katy Perry? Exatamente. Exatamente. E eles estão aqui, estão expondo. Então, nós temos aqui também o pessoal da UFGD com tecnologias voltadas para a agricultura familiar, para aldeias indígenas, o Instituto Federal apresentando um trabalho junto à empresa Júnior. Então, as universidades, qual foi o convite que nós fizemos? Se você tem uma pesquisa científica robusta, de ponta, que possa transformar, gerar um negócio, gerar uma empresa, criar um novo produto, um serviço, ou transformar um território, cadastre-se e a gente fez uma seleção e uma parte os reitores fizeram a indicação. Então, esse pessoal está aí. Então, eu acho que... E eles estão aqui por quê? Porque, bom, se esse é o espaço do empreendedor, o empreendedor vai circular por essas várias atrações e vai parar ali. E fala assim, vem cá, universidade, como é que esse seu produto pode me ajudar? E aí, Bruno, detalhezinho, tá bom? Acabei de falar aqui com uma dessas expositores da universidade. Já tem uma pré-venda do produto com uma empresa. Olha que maravilha isso. Que sensacional. Olha que maravilha. A gente está mudando a mentalidade, está tentando criar um novo mecanismo de aproximação da universidade com o mercado. Ricardo, eu acho importante isso pelo seguinte, a universidade é a fonte de onde muita pesquisa acontece. É para isso que ela existe também. É uma das bases, pesquisa, extensão e ensino. Agora, ter esses parceiros, a junção desses parceiros, o governo, o SEBRAE, para dar vez e para dar voz para essas pesquisas, para esses cientistas, eu acho que esse tipo de ação, ela aumenta muito as conexões que são necessárias para trazer a academia cada vez mais perto da comunidade. A gente fala que nós estamos tentando mudar um pouco a mentalidade, e não é só aqui do Mato Grosso do Sul, é na academia como um todo. Na maioria das vezes, você vai encontrar os cientistas apresentando suas pesquisas em congressos científicos, onde geralmente eles apresentam os seus artigos sob a forma de painéis, sob a forma de, enfim, uma oficina. Aqui nós estamos tentando mostrar para eles diferente, uma outra linguagem. Aqui não é um congresso científico, aqui é um festival de empreendedorismo. A linguagem é outra. Então, na hora que eu coloco esses dois mundos ao lado um do outro e dialogando, eles vão começar a aprender como é que é a linguagem um do outro e essa aproximação vai ser cada vez maior. É isso que a gente espera. Que sensacional. E a gente falando de pesquisa, a gente está falando de ciência e a gente está, iniciamos aí o mês de ciência e tecnologia, que eu sei que aqui no Estado a gente faz várias ações nesse mês. E Valdeci, fala para a gente, você que está aí à frente da coordenação da popularização da ciência, o que estão pensando para esse mês e, principalmente, qual que é a importância da gente destacar o mês inteiro para falar de ciência e inovação no Estado? Muito importante. Iniciamos ontem, né? A gente fala que existe a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, num decreto federal. Esse ano vai acontecer de 14 a 20 de outubro. Mas Mato Grosso do Sul, ele faz o mês inteiro. Então, a gente inicia como o mês da ciência, o mês de outubro. Então, dentro das conexões inovadoras ontem, aqui no EmpreendeFest, iniciou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul. Tivemos participação de algumas instituições aqui já, as STT do nosso Estado, participando. O tema desse ano é sobre biomas, então é muito importante o Mato Grosso do Sul. Então, o tema desse ano é Biomas do Brasil, Diversidade e Saberes. Então, tem tudo a ver com... Todo ano tem um tema diferente, né? Todo ano tem um tema diferente. E esse ano é Biomas do Brasil, Biodiversidade e Saberes e Tecnologias Sociais. Então, tem muito a ver com o que a gente já tem construído aqui. Então, desde 2004 acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Governo do Estado sempre participou dessas atividades, mas aumentou muito a partir de 2015. Então, a partir de 2015, teve uma coordenação do Governo do Estado e, com isso, aumentou o número de atividades, foi multiplicando e, hoje, já é uma grande atividade que nós temos no Governo do Estado. Lembrando bem que nós temos dois tipos de investimento. Um foi pelo CNPq, que sempre foi um investimento do CNPq, em torno de 200 mil reais, que ele investia, isso desde 2004. Ok. E, esse ano, o Governo do Estado viu a necessidade da gente aumentar esse potencial e o Governo do Estado disponibilizou 1 milhão e 300 reais para projetos da Semana de Ciência e Tecnologia no Mato Grosso do Sul. Uau! Então, hoje nós temos 24 projetos aprovados, praticamente atendendo todas as regiões do Estado. Então, a partir de hoje, começa no Estado inteiro várias atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir da semana que vem, a gente vai ter um cardápio, na verdade, não é nem um programa, só um cardápio, porque é muita atividade. Então, nós temos um cardápio aí da Semana de Ciência e Tecnologia no Estado inteiro. Então, de norte a sul do Estado, atividade em todos os lugares. Sensacional. E outro fator interessante também. Normalmente, a gente faz atividade dentro das universidades, né? Então, isso ficava muita atividade para nós mesmos. Então, a partir desse ano, por determinação da Secretaria Executiva do Secretário Ricardo Sena, é para sair fora da universidade, extra-mundo da universidade. Então, os eventos vão acontecer em praças. Os pesquisadores também tomaram isso como missão para eles também. Então, está levando os eventos para a praça, para as escolas públicas também. Então, vai ser extra-mundo das universidades. Então, é um evento bem bacana. Começa agora a partir do dia 2 e vai até o dia 31 do 10. Vários eventos no Estado inteiro. Sensacional. Valdeciro e Ricardo, eu quero saber o que é que vocês têm de informações e de dados com relação ao feedback desses investimentos. Se vocês têm visto relatos, lugares, mais parceiros chegando. Como é que tem sido, a partir do momento que o Estado começou a diligentemente investir nesse mês, na Semana de Ciência e Tecnologia aqui no Estado? Bom, primeiro, a comunidade acadêmica ficou bem surpreendida, né? Porque é um investimento inédito que a gente está fazendo. Esse valor que nós disponibilizamos de 1 milhão e 300 quase projetos é o maior valor do país. Alguns estados fizeram esse aporte maior, mas para o evento como um todo. Para infraestrutura, para espaço físico. Esse 1 milhão e 300 que nós estamos colocando, nós estamos colocando diretamente no projeto. Então, isso aí é uma... A comunidade acadêmica, ela tem recebido com muito bons olhos, porque é a primeira vez que isso está acontecendo no Mato Grosso do Sul, né? Então, quando o governador Eduardo Riedel criou essa nova governança, criando a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com a Fundect, a gente deu mais robustez a essa política de Ciência e Tecnologia. E agora a gente está avançando ainda mais nesses processos de inovação. Inclusive, inovando na forma do relacionamento institucional, como bem colocou o Valdecir. A gente não quer simplesmente apoiar financeiramente projetos que ficam dentro da própria universidade. Não, a gente quer que esse processo seja transbordado para toda a sociedade. Até para tirar barreiras, para a gente superar gargalos, mostrar que o conhecimento científico, ele está disponível e pode ser acessado por todo e qualquer cidadão. Isso é importante demais. Então, acho que é importante que ele saiba que uma determinada pesquisa, por exemplo, a pitanga, que muitos quintais a gente às vezes vê até na rua. Bão demais. Então, fruto gostoso. E a folha tem um óleo que a UFGD está testando, com apoio financeiro do governo de Estado, para transformar em um óleo repelente, para combater, por exemplo, o mosquito da dengue, repelir o mosquito da dengue, por exemplo. Então, assim, coisas que são simples. Cabelo de milho, que serve como um chá digestivo. Enfim, tem N oportunidades que a gente pode aproveitar e se beneficiar do conhecimento que é gerado nas universidades e fazer com que ele chegue no cidadão comum, para que ele aprenda, para que ele saiba como utilizar aquele conhecimento no seu dia a dia. E para a gente, isso é inovação. Inovação é tudo aquilo que pode melhorar o seu dia a dia. Sem dúvida. Bom, Desir, se você quiser complementar, mas eu queria colocar mais uma pergunta, que é o seguinte, o que você enxerga como os principais desafios, hoje em dia, de coordenar a popularização da ciência, que eu acho importantíssima, para o Estado inteiro, o que deve ser, é uma responsa. Na verdade, sim, mas Mato Grosso do Sul tem uma peculiaridade, é um Estado grande, mas nós temos muitas instituições no interior, então é bem esparramado. Então, com o apoio que a gente tem da Instituto Federal, da Universidade Federal, da UEMES, então fica fácil a gente chegar lá na ponta por conta disso. Não é fácil você organizar tudo isso, mas com esses parceiros, para a nossa secretaria, com a boa vontade do governador, a boa vontade do nosso secretário executivo, aí fica fácil, não é difícil não. Contando com a parceria e contando com o apoio que o governo hoje tem disponibilizado, não é difícil não, é tranquilo. Olha, vocês que andam pelo Brasil inteiro aí, o que vocês acham? O Mato Grosso do Sul está bem representado com relação a talentos, a qualidade do nosso material humano com relação à ciência e tecnologia. O que você acha, Valdeci? Com certeza. Nós organizamos agora, que fica dentro também da população da ciência, a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós fizemos a nossa etapa estadual e a etapa municipal. Então, nós visitamos diversos municípios pelo interior do estado, tem muita coisa boa sendo produzida no interior do estado que a gente não tinha conhecimento ainda. Então, tem muito conhecimento gerando, tem muito produto sendo gerado nas nossas instituições aí no interior do estado que a gente não tinha conhecimento, seja na área de agricultura, seja na área de software. Então, assim, Mato Grosso do Sul, pela população que tem, é um estado ainda muito da agricultura e da pecuária. Mas tem muita coisa envolvida na área de tecnologias de TI, então tem muita coisa em questão de software, de aplicação na agricultura pecuária. Então, a gente tem muita coisa bacana assim, que às vezes a gente ou não é divulgado, a gente ainda não tinha conhecimento. E a oportunidade é essa, de usar a Semana de Ciência e Tecnologia para fazer que esse conhecimento chegue para toda a comunidade, para toda a sociedade, de um modo geral. Então, essa conferência que teve foi um marco para isso, para a gente conhecer um pouco o interior e ver tudo que está sendo produzido lá no interior do estado. Sensacional. Ricardo, o que você acha? A gente perante ao Brasil, estamos bem? A gente ainda tem um problema crônico no Brasil, que é a simetria de apoio dos projetos que ficam geralmente na região sul e sudeste. As regiões norte, nordeste e centro-oeste, geralmente ficam com um pedaço muito pequeno do bolo. Sim. E a gente, nos fóruns que nós temos participado, em nível nacional, a gente tem defendido que essa distribuição de recursos seja um pouco mais equitativa. Mas nós, aqui, internamente, a gente tem conversado com todas as instituições, sejam empresariais, seja da academia. Eu visitei todas as universidades para a gente colocar um pouco, discutir como que nós... Veja, eu não estou fazendo, o governo do estado não está fazendo nada da cabeça própria, da minha cabeça, da do Valdecir ou da do governador. Ao contrário, o governador pediu, é, converse com os nossos stakeholders, né, converse com a comunidade científica, com a comunidade empresarial, veja como que nós podemos fazer a política pública apoiar aquilo que está sendo realizado, e qual o caminho que a gente pode apontar. Então, isso tem sido o nosso trabalho, a gente tem feito, inclusive, um diálogo muito forte com as instituições sobre rota bioceânica, sobre sustentabilidade, afinal de contas, nós somos um estado que se propôs a ser carbono neutro até 2030, então, um desafio muito grande. Nós temos um agronegócio, nós vamos ter a COP no Brasil no ano que vem, então, a gente já começa a fazer uma discussão para mostrar que a nossa agropecuária é uma agropecuária que tem protocolos sustentáveis, né, então, lá na Secretaria, na Semadesc, o secretário Jaime tem feito esse trabalho de dialogar também com setores para mostrar que protocolos de sustentabilidade são essenciais para que a gente tenha uma produção amiga da natureza, né. Sim, sem dúvida. Então, acho que o Mato Grosso do Sul, acho que está bem, e o que nós estamos fazendo com essas atividades todas aí, muitas outras, é despertar a comunidade acadêmica para dizer o seguinte, olha, vocês são talentosos, o talento está aqui, o que nós queremos é pegar esse talento e transbordar para a sociedade, seja para o mercado, seja para os centros urbanos, para as periferias, para os assentamentos rurais, para comunidades iberinhas e quilombolas, não importa, o que a gente precisa é fazer com que esse conhecimento entre no DNA do nosso dia a dia, né. Sensacional, sensacional. Secretário Ricardo Sena, meu querido Valdecir Alves, olha, eu quero agradecer vocês, mas antes de ir embora, não posso deixar vocês saírem daqui sem um presentinho, temos presente aqui também. Olha, são dois kits que eu quero... Maravilha, hein. Secretário, passa para o Valdecir esse aqui e o próximo fica contigo, mas eu vou pedir uma gentileza para um de vocês aí, ó, colocar aqui em cima da mesa para eu explicar o que é que tem aí dentro para todo mundo que está aqui. Primeiro, começa com essa sacola, que é feita por uma comunidade indígena da etnia Ofayé, que produz esse material aqui. Aqui a gente tem um mix de geleias, tá? Da colher em colher também, aqui, uma cachaçinha, da de Bonito Cachaçaria, sensacional. Essa é sabor Guavira. Sensacional, hein. A dica que eu estou dando para os nossos convidados é o seguinte, ou nem abre, ou abre em casa, porque a hora que experimentar é uma delícia. Esse baralho, ele é temático com o assunto do Pantanal para vocês. E temos aqui também uma... São as nossas palavras de carinho para vocês, os nossos convidados, ok? Ah, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer também, em nome do SEBRAE, a essa parceria, esse espaço que está aqui. Valdecir, parabéns também pelo seu trabalho aí, à frente da coordenação da popularização da ciência, que é muito importante, tá bom? Por isso que agradecemos. Valeu, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse evento aqui, acho que vai entrar para a história sobre diversos aspectos. Não só pela quantidade de inscritos, mas também por essa forma como a gente organizou esses espaços que eu acho que todo mundo está aproveitando. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Parabéns por nos ajudar a divulgar a ciência. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. E olha, antes da gente terminar, não esqueçam de seguir o SEBRAE nas redes sociais, arroba SEBRAEMS no Instagram e o canal do SEBRAE Mato Grosso do Sul no YouTube para você não perder nenhuma conversa como essa que a gente teve. E se você está vendo ou ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, tá ok? Como sempre, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do SEBRAE Mato Grosso do Sul. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho